Olá, você está entrando no quadro junto com o cantor Jefferson Alves, mundo do quadro musicalizando. Eu aqui falo de música, meu nicho aqui é musical. E é um prazer trazer conteúdos musicais para você, para a sua vida. A música, ela nos envolve a música, nos alegra a música, nos joga pra cima. E tudo que fala concernente a ela é maravilhoso. Pois bem, como treinar a voz? Cantor Jefferson Alves, como eu treino a minha voz? Como eu posso treinar a minha voz? Bom, existem vários exercícios, mas eu vou listar alguns aqui para você. Exercícios fáceis e eficazes. Exercícios fáceis e eficazes, ok? Primeiro, exercício que você vai exercê-lo, vai fazê-lo. Você vai vibrar os lábios emitindo um som. Entendeu? É simples, é fácil e traz resultado. Vai por mim. Segundo, você vai bocejar dez vezes para relaxar a musculatura e as articulações. Entendeu? Dez vezes. Você vai bocejar dez vezes para relaxar a musculatura e as articulações. E nesse momento você vai estar cuidando de todo este aparelho, porque isso aqui é um aparelho. Aparelho vocal. Aparelho vocal. E esse exercício que eu estou falando aqui, de você bocejar dez vezes, serve também para as suas pregas vocais. No vulgar popular aí, é cordas vocais, mas a pronúncia técnica, a pronúncia certa é pregas vocais. Terceiro, beba água em temperatura ambiente, pois o movimento de engolir relaxa a laringe. É importante, é importante você beber água, porque quando você bebe água, ao engolir a água, você está relaxando a sua laringe e você está se hidratando, hidratando as suas pregas vocais, hidratando todo, todo esse sistema, todo este aparelho, entendeu, vocal. E você precisa, e você precisa ingerir líquido, ingerir água e de um bom pH, entendeu? Quanto melhor for o pH dessa água, melhor vai ser para as suas pregas vocais, entendeu? Então você beba água em temperatura ambiente. Não é água gelada, não é água quente, é água em temperatura ambiente. Aqui você vai fazer uso da água em temperatura ambiente. Por exemplo, se na sua casa você pode pegar a água da torneira e ingeri-la, ok, de boa. Se na sua casa tem água mineral de galão, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela água ali do galão e você vai ingeri-la, ingeri-la, entendeu? Tem que ser, para funcionar, tem que ser o exercício, para funcionar, tem que ser a água em temperatura ambiente. Pois nesse movimento de você engolir a água na temperatura ambiente, você vai estar fazendo um relaxamento. Quando você faz isso aqui, olha, isso é um exercício, olha, quando você está engolindo, você está fazendo um exercício, nesse exercício, juntamente com a água, você vai estar fazendo um processo de relaxamento da sua laringe, ok? Quarto, mantenha a voz em repouso por uns 20 minutos, evitando falar. Depois que você fizer cada processo desse, você vai ficar 20 minutos com a voz em repouso, sem falar. E aí você pode ter certeza que com o decorrer do tempo, você vai ver o resultado desses exercícios que eu estou te passando aqui. Bom, até o próximo conteúdo, beijo a todos vocês. Me siga no Instagram, Assis Jefferson.